Eu gostaria nesse momento de expressar toda a alegria de poder, como vereador e representante do povo dessa cidade, homenagear o desembargador cafezeiro que expressa a mais fina verdade do que é o Poder Judiciário. Um homem que veio da militância da advocacia, pautada na defesa dos direitos humanos, da construção da plena cidadania e homenagear ele, homenageando e reconhecendo toda a sua trajetória de vida, é reconhecer a importância do Poder Judiciário para o Estado Democrático de Direito e para o momento em que o país hoje vive. A justiça precisa ser exercida com a sua plena independência para garantir a todos o direito. E é dessa forma que hoje a Câmara, através do meu mandato e do mandato do vereador e vice-governador eleito, Geraldo Júnior, garante um reconhecimento da cidade do Salvador a esta trajetória de vida calcada na defesa plena da justiça. Parabéns a doutor cafezeiro e parabéns a todos os membros do Poder Judiciário que hoje encontram na Câmara Municipal de Salvador o reconhecimento. Música Música Música